Este dia, que é o dia do empreendedor por um dia, está a correr muito bem. Os jovens criaram uma série de iniciativas, pequenos negócios, que estão na rua com boas ideias, estão muito motivados, prepararam as coisas bem, estão muito proativos a contactar com o público, todos eles vão dirigir, vêm as pessoas e vão ter com elas, e eu acho que está a correr bem, está a correr muito bem. É no fundo transmitir-lhe que isto é uma atitude de vida, independentemente do contexto de trabalho. Depois, tem uma série de estratégias em que os jovens vão aprender fazendo, experimentando, criar um próprio negócio, fazer um plano de negócios, preparar, planear este negócio e depois pô-lo em prática, o que implica contactar com o público, o que implica gerir a ideia que tiveram inicialmente. É o ano em que temos mais jovens, começámos com quase cerca de 50 jovens no programa e temos um leque muito diversificado. E isso é muito interessante, porque traz ao programa uma grande riqueza e é componente de partilha das suas experiências, das suas formações escolares, profissionais. É muito forte, porque isso é trazido para o grupo de formação e, nesse sentido, é um grupo muito rico e muito diversificado. Este dia está a correr espetacularmente. Nós não estávamos mesmo à espera de conseguirmos vender tanta roupa. O meu negócio e o das minhas colegas é vendermos roupa em segunda mão e os nossos preços vão desde 50 cêntimos a 3 euros, 4 euros. Bem, está a correr muito, muito bem. Esta experiência traz-nos imensos benefícios, porque eu antes não me queria arriscar nem fazer isto e agora que arrisquei estou super contente por estar aqui. Tive uma ideia inovadora, as pessoas aderiram e estou muito feliz. A nossa ideia surgiu de fazermos uma coisa nova, porque nós queríamos vender bolos e chás e batidos e as pessoas... enfim, todos os anos se faz isto e nós quisemos fazer uma coisa nova. O que é que podemos fazer? Começámos a pensar em roupa, porque todos nós temos roupa em casa que não usamos. Às vezes estão lá paradas, não vamos dar instituições e pensávamos por que não vender esta roupa a preços irrisórios? As pessoas podem gostar e nós tentámos. Bem, nós agora depois de termos terminado os nossos negócios e termos juntado o dinheiro que conseguimos, viemos para aqui para o Centro Cultural de Cascais, onde estamos a fazer um almoço com todos os jovens ativos em peso. mais empreendedores, pessoas que criaram as suas próprias empresas e estão aqui para nos falar das suas experiências. O convívio está a correr maravilhosamente. Nós todos estamos um bocadinho curiosos sobre cada empreendedor, então fazemos perguntas, queremos saber como é que criaram a empresa, como é que surgiram as suas ideias. E eles perguntam-nos a nós se nós temos alguma ideia que queremos um dia transformar numa empresa. E aí Obrigado.